Olá, vamos pegar a nossa atemática, está na página 38. Semana passada, nós falamos sobre o acervo agudo, que deixa o som da bocazinha, da pele mais forte. Hoje nós vamos falar dos circunflexos, a gente não vai falar que é o campeãozinho do novo. Vamos lá, acervo e circunflexos, veja as palavras, amor, o que, gênio e gêmeos. Cada palavra acima, há uma vogal em destaque. Elas receberam um sinal gráfico para ele indicar como devem ser pronunciadas. Acima dessas letras está o acervo e circunflexo, que o chapéuzinho lá já fez ali no quadro. Ele indica que o som das vogais é fechado. Fechado, fechado, mas abafado, tá? Como é? Bebê, sonha, sonângulo e ônibus. Então, vamos lá. Número 1, lá na página 39. Faça palavras aí, ó, vocês adoram fazer. Encontre no diagrama as 8 palavras abaixo que recebem acento circunflexo. Então, vocês vão encontrar com as palavras. Inglês, cômodo, gêmeos, gêmeos, metrô, tênis, ônibus e lâmina. Número 2, leia o poema e observe as palavras acentuadas. Depois, segure as palavras com o acento agudo e sublime as palavras com o acento circunflexo. Tem experiência. Chatice. Jacaré, larga do meu pé, deixe de ser chato. Se você tem fome, não vê se come. Vê se come só o meu sapato e larga do meu pé. E volta para o seu mato, jacaré. Então, vamos lá. As palavras com o acento agudo são jacaré, pé e solto. Então, essas palavras com o acento agudo vão ser circuladas. Lembra? Você está agudo? Deixa o sol da palavrinha na dedinha mais forte. E as palavras com o acento circunflexo é você e vê. Vocês vão sublinhar. Passar um, assim. Contra elas bem no tempo, tá? Número 3. Observe as palavras abaixo. Pinte apenas o caminho que o coelho fez até a sua tola. Onde todas as palavras recebem acento circunflexo. O coelhinho está aqui, né? Coelhinho está aqui. Esse aqui é o coelho. Bom, aí tem aqui o primeiro caminho. Tem aqui o segundo caminho. E tem aqui o terceiro caminho. No primeiro caminho tem tênis, preguês, bebê, água e xícara. Já mudou o som, né? Então, é esse aí. Silêncio, vocês, adolescente, roubou, trânsito e três. Hum, interessante. Mas, não estou gostando. Vamos lá para a próxima. Metrô, maiô, guardar, pátria, pátria, pátria e boneca. É o caminho do meio, tá? O caminho novo. Vocês vão colorir este caminho aí. Vamos lá para a página quarenta. Pátria quarenta. Número quatro. Leia as palavras em seguida ou ajuda a acentuí-as corretamente. Depois, separe as cenas. Vamos lá. Todas as palavras estão sem acento. Robô, metrô, japonês, você, ônibus e tênis. E tênis. Aí, na frente, nós vamos separar a cita. Vamos lá. Vamos acertar o primeiro. Robô, metrô, japonês, japonês, você, ônibus e tênis. Ok? Então, vamos lá. Separação agora. Robô, metrô, japonês, você. Ônibus. E a última, tênis. Número cinco. As palavras do exercício anterior foram acentuadas com qual acento e por quê? Nós usamos acento circunflexo. Por quê? Para fechar o som da letra, né? Para fechar o som da vogal. Aquele som da vogal. Aquele som que foi usado nas vocais. E são nas vocais O, E e A, geralmente. Tá? Vou dar o som e eu vou dar o som aí. Geralmente, só cinco. Número seis. Troca as figuras pelas faladas e respira as frases. Então, vamos lá. A, B, C e D. Então, vai ficar assim. O metro não é... Opa! Não é... Metrô. Olha aí a diferença, viu? Sem acento, com acento. Mudou a palavra. Metro e metrô. Depois, tem maio. Não é... Maior. Maior mês. Maior que as moças, né? Você tá com a banha de piscina, né? Piscina, de mar. Bebe. Não é... Beber. Bebe, tomar as coisas e beber. Tinha um criança que nem tinha, né? Camelou. Não é... Camelo. Camelo é um animal. Camelou, geralmente, só essas pãs que a gente fez, que estavam lá dentro da ropia, na feira, ali. São camelôs. Tá joia? Então, cheirinho e até a próxima.